Agora, relacionado com isso e com a inovação, com a investigação e tudo isso, hoje em dia já quase toda a gente comprou bitcoin, a gente consulta a cotação do bitcoin no dia a dia, mas há aqui um tema que me parece mais interessante, particularmente, parece-me a mim particularmente relevante para a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que tem a ver com a tecnologia blockchain. Eu imagino que lá pensem um pouco sobre o tema e a minha pergunta é, como é que tu vês no futuro o papel desta tecnologia de blockchain na atividade da Imprensa Nacional Casa da Moeda? O blockchain é uma ótima solução, ainda à procura dos problemas que pode resolver, portanto, de facto ele parece introduzir ali mecanismos de transparência e de grande fiabilidade da informação que, através do demorado de técnicas que já existiam, que podem vir a resolver, podem vir a ser soluções interessantes para problemas que, calhar, ainda não conhecemos hoje. Nós temos feito algumas experiências com blockchain, nomeadamente em termos de rastreabilidade de produtos e utilização em termos de logística. E acredito que talvez seja esse o mundo onde o blockchain possa ter um boom no futuro. Nós estamos a olhar, do ponto de vista da rastreabilidade, para dispositivos médicos, medicamentos, etc. E estamos a trabalhar num H2020 que se chama, precisamente, Pharma Ledger, basicamente com as grandes farmacêuticas mundiais e, depois, a Imprensa Nacional tendo um papel de pensar a rastreabilidade, a garantia que o produto é válido, etc. Portanto, muito a ver com aquilo que nós fazemos hoje, tal como garantimos que o Mass Tabaco é verdadeiro, que paga o seu imposto, etc. E que é fido digno, o que lá está dentro. E fazemos isso, quer para marcas no mundo privado, quer para bens de serviço público. Estamos nesse H2020 porque acreditamos que, também, o mundo da saúde precisa desse tipo de mecanismos para garantirmos que aquele medicamento é verdadeiro e, depois, para fazer o seu rastreamento por onde é que ele passou. E por onde é que ele passou podem ser, por exemplo, sensores inteligentes que vejam se ele esteve exposto a altas temperaturas e, portanto, pode já nem sequer estar em condições. Portanto, ambas as coisas. É verdadeiro e teve um tratamento adequado até aí chegar. E acho que o blockchain pode ser já uma solução porque, no mundo da logística, há muitas disputas entre quando o caminhão chegou atrasado ao barco, realmente quem é que tem a culpa e como é que se resolve essa disputa. Porque os dados num sistema de informação podem ser uns, no barco serão outros e os dois transportadores têm que ter ali um momento de disputa. E o blockchain pode trazer essa transparência adicional, sendo que é, também, como as suas APIs são públicas, aqueles problemas de integração também parecem desaparecer. E, portanto, estamos a olhar em primeiro lugar dessa forma. Não estamos a olhar para blockchain para suportar dinheiro digital. Isso é algo que estamos a observar com atenção o que é que está a ser feito a nível do Banco Central Europeu e dos bancos centrais de cada Estado-membro e de outros países. Mas não estamos a dominar a tecnologia blockchain para um dia podermos assumir aí um papel. E qual é a tua opinião sobre este tema do bitcoin, o que se está a passar agora e tudo isso? Se tens alguma... Isto agora não como presidente, mas como observador do fenómeno. O presidente da Casa Moeda, a falar de bitcoin, é sempre presidente da Casa Moeda, mesmo à mesa preferida. Portanto, se é a que quiser. Vamos lá ver. Ele não está ainda legitimado pelos vários países. O que tem ali um caráter subversivo, que torna muito interessante a questão do dinheiro. Tem apresentado volatilidades demasiado altas para se acreditar que pode ser um instrumento para investir, pela sua falta de regulação também. E não sei quem é que quer viver nessa montanha russa e que tolerância ao risco é que tem quem vive nessa montanha russa. Eu não tenho essa tolerância ao risco, nem gosto dessa montanha russa. Eu acho que ele terá sido, sobretudo, um ótimo farol para mostrar-nos por onde é que o mundo do dinheiro podia evoluir. Para acelerar, talvez tenha servido mais em termos de acelerador, para chegarmos mais rapidamente ao mundo do dinheiro digital, garantindo, e essa é a particularidade interessante da bitcoin, garantindo privacidade. É porque o dinheiro... A diferença entre... Vamos considerar o dinheiro eletrónico, aquele que temos no cartão de crédito, fazemos pagamentos com dispositivos, com MBOAs, com todas aquelas possibilidades que existem. Dinheiro digital, a bitcoin, por exemplo, e dinheiro físico, a moeda e a nota. O dinheiro físico tem duas propriedades que eu acho que são imbatíveis. A comodidade. Se pensarmos em um de nós, parado num semáforo, e temos um senhor que faz uns malabarismos e nós queremos lhe dar um dinheiro, queremos dar-lhe um dinheiro, nós pensamos numa moeda. Pensamos numa moeda, não pensamos em pagar-lhe com um telemóvel, não pensamos em deixar cá fazer uma transação de bitcoin. Aquilo é cómodo. Eu dou-lhe uma moeda. É tão simples quanto isto. Eu vou a uma máquina e eu paco uma moeda. É tão simples quanto isto. É cómodo. E depois a privacidade. Não há rastreabilidade possível sobre essa transação. Eu dou-lhe uma moeda e ninguém sabe. Acabou a conversa. E o dinheiro eletrónico e o dinheiro digital pareciam não ter essas duas propriedades. A privacidade parece ser garantida com a introdução da blockchain. E, portanto, talvez tenha servido como acelerador, porque como resolve-se esse problema, e é preciso ter limites para essa privacidade, porque o caso é simples. Há algumas estatísticas interessantes. Os Estados Unidos são mais propensos a fazer este tipo de coisas, mas há a quantidade suficiente de notas de 100 dólares para cada americano ter uma. No entanto, a maior parte dos americanos nunca viu uma nota de 100 dólares. Portanto, porquê é que elas servem? A maior parte dos portugueses nunca teve uma nota de 500 euros na mão. Portanto, porquê é que elas servem? E a resposta a isso vai muito para zonas de branqueamento de capitais e outras coisas. Essas notas nem sequer deveriam existir. Deviam ser as primeiras a desaparecer. Portanto, protegendo esse tipo de problemas do dinheiro físico, também não devem ser transportados para o dinheiro digital. Portanto, a privacidade terá que ter alguns limites, nomeadamente para ser calculado o risco de branqueamento de capitais e afins. Mas se pensarmos nisso e se ele nos der alguma privacidade, talvez possa haver uma transição. E isso o Bitcoin, Deus, mostrou-nos que poderia acontecer. O que até agora não tinha acontecido. Não, claramente, Gonçalves, referi-se-te a uma frase muito interessante, que é o Bitcoin foi um acelerador para a inovação, de alguma forma. O blockchain é um acelerador. Mas talvez não é a solução final. Não é a solução, mas é um acelerador. Ou seja, nós na IDC temos visto vários aceleradores de inovação que passam pelo blockchain, pela robótica, pela inteligência artificial, enfim, uma série de outras tecnologias. E, digamos, um dos maiores... A Tesla é um acelerador dos carros elétricos. A Tesla é um acelerador dos carros elétricos, por exemplo. O Bitcoin será um acelerador. Não quer dizer que sejam as soluções finais. Finais, mas estão a acelerar o... Tem aqui uma pergunta, que é uma pergunta de um milhão de dólares. Eu não quero um prêmio. É uma pergunta de um milhão ou mais de dólares, ou euros. Ou seja, há um segmento de clientes na IDC, que são os investidores, quer corporate investors, quer grandes investidores globais, que, no fundo, estão a fazer o tracking, o scanning, daquilo que são as oportunidades relacionadas, principalmente, com esse mundo digital e com esses novos aceleradores. E onde é que vão investir os seus euros, os seus dólares, na próxima startup? Tu tens essa experiência da administração pública, inovação na administração pública, também agora a inovação numa empresa industrial, e tens todo esse trabalho ao nível da inovação aberta. Portanto, se tu hoje fosse abrir uma nova empresa, uma startup, ou duas ou três, em que área acabarias, quais é que eram os negócios que lançávais? É difícil responder a essa pergunta. Não que não tenha pensado já muitas vezes em ser empreendedor, mas é difícil responder a essa pergunta. Eu tenho certeza que não... E, aliás, aquilo que penso sobre o ecossistema de startups em Portugal e sobre a inovação em Portugal tem muito a ver com isto. Eu não vejo nenhuma necessidade de criar negócios B2C. Eu não alinho no discurso de que Portugal precisava ter uma Nokia, ou uma Tesla, ou algo do género. Eu acho muito mais interessante focar-nos, dado que temos uma engenharia e escolas de excelência, em termos um produto, uma tecnologia, em cada uma dessas marcas B2C, em cada uma dessas grandes marcas. E, portanto, eu tenho certeza que investiria em algo, ou criaria algo, não B2C, mas uma tecnologia que possa ser utilizada, que fosse imprescindível para estar num desses grandes produtos que os consumidores, depois, no final, vão querer. Acho muito mais relevante ter uma peça que existissem, que os grandes campeões locais e globais fossem para as empresas que tivessem um chip num telemóvel, um software num Tesla, uma máquina, algo desenvolvido para outras grandes marcas, do que alinhar pelo discurso de o que é que é preciso para Portugal ter uma Nokia. Não nos faz falta nenhuma uma Nokia. Faz-nos falta concentrar-nos em sermos imprescindíveis para, em diversas indústrias, termos coisas nossas, engenharia nossa lá, absolutamente imprescindível. Portanto, eu investiria sempre em algo intermédio. Portanto, uma empresa focada no B2B, por exemplo. Sempre no B2B. Enterprise, software... Para o tamanho do país, balanceado com a excelência das nossas escolas e dos engenheiros que produzimos, dos economistas que produzimos, etc., fará muito mais sentido termos empresas B2B que se tornam campeões mundiais, mais do que campeões locais, campeões mundiais, porque são imprescindíveis para outras empresas. Integrados em outros ecossistemas que têm sucesso. A mim parece muito interessante essa perspectiva. Mesmo muito interessante, até porque Portugal tem o problema do mercado. Quem se concentrar em B2C terá sempre um mercado muito limitado. Não consegue crescer para depois ir lá para fora. Exatamente. Dificilmente consegue escalar. No entanto, há também aqui o reverso da medalha, que é, para inovar em B2B, é preciso conhecer muito bem os processos da indústria onde se está a trabalhar. Isso nem sempre é fácil por vários motivos. Muitas vezes porque estas startups são iniciadas por pessoas que não têm uma enorme carreira profissional, uma enorme experiência. Por outro lado, até como há pouco estavas a dizer, não há em Portugal uma grande, digamos, tradição de abertura das empresas, como agora está a fazer a Impressão Nacional Casa da Moeda, a criar um ecossistema que permita ter visibilidade sobre os processos e por aí. Portanto, isto também acaba por criar aqui alguma dificuldade na construção, digamos assim, de startups B2B, não é? É. E, no entanto, temos portugueses colocados em todas as empresas, por baixo de cada pedra em qualquer lugar do mundo, há um português com cargos de destaque, não é? Sim, exatamente. Desde o Secretário-Geral das Nações Unidas, aos cargos de direção das PSAs, etc. Sim, PSA, exatamente. Nós estamos lá. Enfanto, seria possível, em tese, criar esse tipo de rede e esse tipo de ecossistema. É verdade, é verdade que eu acho que há duas coisas que nós não conseguimos... Vou dar aqui uma volta diferente. Há duas coisas que nós não conseguimos copiar numa empresa. É fácil copiar os processos, a tecnologia. Havia um país no mundo que conseguia copiar qualquer coisa, portanto, nós conseguimos copiar processos, máquinas, formas de produção, matérias-primas, o produto final, isso é tudo copiável. Mas nós não conseguimos copiar nem as pessoas, nem a cultura. Isso é aquilo que faz uma empresa diferente. É isso que torna qualquer empresa A diferente da empresa B. As suas pessoas e a sua cultura. É por isso que há investidores que, por mais que a due diligence dê um Excel muito bonito e que os contratos sejam todos ok, eles olham para quem são os gestores e vivem da sua intuição. Vivem da cultura daquela empresa onde estão a investir e é para isso que olham com um peso, se calhar, maior ou pelo menos igual ao resultado da sua due diligence. E se isso é assim, então não há nenhuma razão para nós nos fecharmos e acharmos que o segredo é a alma do negócio e que eu não me vou unir com a empresa A, B ou C porque depois eles podem perceber aquilo que eu faço e fazer igual. Vai sempre existir alguém a fazer igual. Vai sempre... Mas concordas que essa não é a tradição portuguesa? Essa não é a tradição portuguesa. A tradição portuguesa é fechada, é... É, mas isso tem que mudar. Porque... E tem estado a mudar, vejamos. As crises parecem trazer o melhor de nós. Quem diria que o calçado, depois da crise que passou, anos 90, iria ser uma indústria inovadora, exportadora e mais do que isso, com marcas, com marca criada, não é? Com marcas que são respeitadas no resto do mundo e que faz com que o preço e a margem seja mais interessante. A crise parece trazer o melhor de nós. O calçado criou uma associação bem liderada que acabou por ajudar a transformar todo o setor. Ninguém andou a copiar-se uns aos outros, mas entreajudaram-se para que isso fosse possível. Há um exemplo... Eu sou um amante do futebol, não é? Portanto, gosto sempre de utilizar... Não. Então hoje não estás bem disposto. Acho que não podem existir referências temporais aqui. Há um exemplo muito interessante que se passou em Itália quando uma das equipas líderes teve os seus três guarda-redes lesionados. Uma equipa... Um dos seus maiores competidores emprestou-lhe um guarda-redes para continuarem a competir. E porquê? Porque o pensamento era que era muito importante era manter o cálcio a funcionar de forma mais competitiva possível. Todos tinham que ser muito bons. Isso todos... Mais importante para aquela equipa adversária era que o seu ecossistema se mantivesse muito forte. Não é que ela ganhasse naquele ano. A longo prazo era que o seu ecossistema se mantivesse muito forte. E isso aconteceu no calçado, não é? Portanto, as crises parecem trazer o melhor de nós. Mas eu só posso acreditar que essa cultura a poucos e poucos por se calhar setor a setor se vai transformar. Mas é só em colaboração e dentro de ecossistemas que nós vamos poder vencer. Sim, sem dúvida. E o exemplo que vocês têm dado na Impressão Nacional Casa da Moeda não só é muito interessante como os prêmios também que seja inspirador para a indústria em geral para se inspirar porque de facto da cooperação acabam por surgir oportunidades que todos podem prosseguir e digamos essas oportunidades não se esgotam. Vão sempre aparecendo e há sempre oportunidade para continuar. Eu penso que nós temos 10 minutos, não é? E portanto estamos aqui a aproximar-nos do fim da nossa conversa. Estamos quase no final. Eu se calhar sugiro fazermos aqui duas questões finais. Se calhar... Eu se calhar podia começar. Duas coisas muito rápidas. São rápidas... Não são fáceis, mas rápidas. A primeira coisa hoje em dia toda a gente fala de legado. E a pergunta que eu tinha para ti é depois de passares certamente não proximamente mas aqui por muitos anos quando deixares a Impressão Nacional Casa da Moeda qual é o legado que gostavas de ter deixado? Ou seja porquê é que gostavas de ser conhecido? o que é que achas que seria importante que deixavas-te como marca? Qual era a marca que gostavas de ter deixado e que fosse reconhecida pelas pessoas? Obrigado, Fernando, pela pergunta. Só para me dar aqui uns segundos para respirar. Eu gostava de ser conhecido por ter ajudado a fazer as várias pessoas da minha equipa crescerem e terem oportunidades de melhorarem a sua formação tanto a nível de art skills como soft skills e que e tornar-me e garantir sempre que pelos sítios onde vou passando me torne indiferente. Que já não é por já não já não sou relevante para aquela organização porque toda ela todas as pessoas aprenderam a cooperar melhor e a colaborar melhor e elas próprias cresceram. E acho que isso espero que as pessoas na Imprensa Nacional Casa da Moeda já sintam isso também. É por isso que temos inúmeros programas de formação e que há uma grande aposta na formação não só dos art skills dos técnicos mas também dos dirigentes que todos passam por uma escola de negócios para terem a mesma linguagem têm muitas vezes coaching um para um às vezes até externo e portanto que há uma grande aposta nos recursos humanos. No final do dia eu também não consigo nada sozinho são eles não é? Portanto se são eles lá está o que não é copiável na empresa são eles e portanto acho que seria um ótimo lugar. Mas para além desse legado certamente já ficou uma marca de inovação na Impressa Nacional Casa da Moeda portanto acho que isso sim essa ligação à academia esse atrevimento da exportação a abertura talvez isso sejam marcas mas essas não serão minhas essas são da instituição mas fantástica um trabalho fantástico para terminar queria que partilhasses aqui conosco um, dois, três livros que te marcaram quer sejam de gestão quer sejam aspectos mais pessoais ok bom a Impressa Nacional é uma editora portanto eu estou logo condicionado há muitos ainda porque há muitos um, dois vamos fazer assim um ou dois da Impressa Nacional e dois ou três dos outros há uma a Impressa Nacional tem duas séries de livros pelos quais eu sou relativamente apaixonado uma que são os livros infantos juvenis da Impressa Nacional e em particular uma série dentro da coleção infantos juvenil a coleção das grandes vidas portuguesas onde explica para miúdos e miúdas quem é que foi e o Salgar Maia o o o o o o o o que o título é soldado de milhões e e esses livros permitem criar ali um um momento interessante entre pais e filhos em que os pais estão a contar a história também a sua opinião sobre sobre aquelas figuras e permite aos miúdos conhecer melhor a história do seu país e portanto em termos gráficos são extraordinários e essa é uma das coleções que eu mais gosto a outra é uma coleção de livros de bolso precisamente por isso por serem livros de bolso muito baratos a coleção chama-se Essencial ou o Essencial Sobre e tem um pouco de tudo desde o Essencial sobre Charles Chaplin até a língua portuguesa ou a Constituição período ali a primeira Constituição de Portugal e é bom termos esses livros de bolso e esse tipo de coleções creio que enriquece qualquer qualquer casa porque é de facto extraordinário e leva-nos a rever cada vez que sai um livro leva-nos a rever esse tema ou cada vez que o compramos leva-nos a rever esse tema mesmo que já o conheçamos e isso é sempre interessante linguagem bastante acessível e lá está livro de bolso cabe no bolso pode levar para qualquer lado e não deixa de ser interessante estou bem para ser nacional escolheria esses dois e se não tinha que passar aqui três não, não esse é todo em questões de hoje em dia fala-se muito entre equilíbrio da vida pessoal e profissional eu não creio que tenha uma vida pessoal e uma vida profissional portanto eu diria falei em equilíbrio da vida em geral e há um livro muito interessante de uma pessoa que tive com quem tive umas aulas há uns anos chamada Harry Kramer é professor na Kellogg Business School e tem um livro chamado 168 e 168 para quem o conhece percebe logo o que é que é para quem não o conhece são o número de horas de uma semana e ele tenta basicamente fazer-nos pensar fazer o exercício onde é que gastamos as 168 horas da nossa semana e se está de acordo com aquilo que gostávamos que fossem as nossas prioridades se a pessoa diz eu gostava de passar mais tempo com os filhos mas quantas horas por semana é que nós realmente nos dedicamos a isso se calhar alguma coisa devia mudar se não tiver ali o número de horas de acordo com as nossas prioridades é porque há um desequilíbrio e isso devia mudar e é um professor muito ligado aos valores e à forma como os devemos implementar na gestão e na nossa vida também e portanto não deixa de ser um livro interessante para qualquer pessoa porque nos faz pensar e é verdade e já dizia Peter Drucker you cannot manage what you cannot measure mas calhar nunca foi um exercício que nunca fizemos pensar nas 168 horas e o que é que gastamos como é que gastamos essas 168 horas eu gosto muito de livros para não ir aos óbvios quer dizer às memórias do Obama na Casa Branca etc que até foi parece que está agora o livro de memórias mais vendido de sempre e bateu aí todos os recordes mas para não ir a esses óbvios eu gosto eu gosto muito de ficção sobretudo de alguma ficção histórica e portanto iria para um Pepetela o último que li foi A Gloriosa Família e fala ali muito do século do século XVII 16, XVII quando os holandeses nos conquistaram São Tomé Luanda e Pernambuco e todas as implicações o comércio na altura entre países entre duas potências na Europa mas também o que é que isso significava para o comércio mundial e portanto tem ali muita pesquisa histórica mas depois um livro obviamente como todos escrito pelo Pepetela que nos dá um imenso prazer a ler e que vamos percebendo a história à medida que também se desenrola uma história de umas personagens e portanto acho que fechamos bem entre literatura infantil e juvenil temos tempo com os nossos filhos o 168 para alguma reflexão e depois um ótimo livro como qualquer um dele enfim obviamente seremos sempre injustos quando fazemos escolhas mas essa é a minha Muito bem Muito obrigado Gonçalo Obrigado Gonçalo foi uma conversa fantástica enfim começamos a falar um pouco sobre inovação inovação na administração pública inovação na indústria sobre startups sobre academia sobre enfim aspectos mais meios pessoais sobre cultura portanto acho que foi uma conversa pelo menos da minha parte foi muito Era o que se podia esperar do Gonçalo portanto um excelente convidado uma excelente conversa espero que não não tenhamos atrapalhado muito porque eu também agradeço a oportunidade e mais uma vez parabéns pela organização do Future Enterprise e espero que tenha dado o meu contributo não certamente que sim obrigado Gonçalo e terminamos então essa primeira edição do Future Enterprise Show e em breve voltaremos com mais entrevistas Obrigado Obrigado e aí e aí e aí e aí E aí